Salve, salve pessoal, seja bem-vindo a mais uma vez no nosso canal e hoje mais uma novidade especial para falar de carreira internacional, um pezinho no Brasil, trabalhando lá fora, trabalhando com grandes empresas, estou com ele, Thiago Freitas, CEO da empresa Cucu, estúdio que trabalha diretamente com o Horizon Zirundal e com a figura do Black Ops Cold War. Olha só que baita currículo, né gente? Estou curioso, a gente vai falar muita coisa bacana, mas já dá aquele like, se inscreve no canal, porque esse assunto promete demais. E aí, Thiago, tudo bem? É um prazer estar com você aqui no nosso canal e eu queria que você falasse para o nosso público um pouquinho sobre essa trajetória, o que vocês fazem, como vocês chegaram nesse patamar tão bacana. Beleza, primeiro de tudo, prazer, Luiz, prazer para todo mundo aqui, um olá para todo mundo que está assistindo no canal. A Cucu nasceu como uma empresa que era focada em jogos para Facebook, depois de um certo tempo a gente faliu, a gente começou a tentar prestar serviços para poder tentar apagar as contas que a gente devia no final das contas, depois de um certo tempo a gente começou a trabalhar alguns projetos pequenos, foi quando a gente começou a viajar bastante, no final das contas a gente participou de diversos eventos internacionais e fomos aprendendo diversos eventos internacionais sobre o que é que o mercado internacional demandava de empresas para que elas pudessem trabalhar em jogos e títulos do tamanho de Horizon Zero Dawn, então Call of Duty, Black Ops, entendeu? Então, Snack Ghost Warrior, por exemplo, também. Então, depois de um certo tempo viajando para cima e para baixo, que a gente conseguiu compreender o que era isso, a gente cruzou o caminho com o pessoal da Guerrilla Games, num evento chamado XCS, no Canadá. Eles tiveram muita vontade, na verdade, de trabalhar com um estúdio brasileiro, eles acreditavam que já era momento de trabalhar com estúdios brasileiros, porque o Brasil estava crescendo muito, só que isso há cinco anos atrás, a gente ainda não tinha uma cena tão grande como a gente tem atualmente, entendeu? Então, a gente voltou para o Brasil, passamos algum tempo para poder tentar montar uma equipe, a gente acabou formando uma parceria bacana com a outra empresa também, para poder também prover esses serviços, para poder entrar no jogo de Horizon Zero Dawn. Passamos um ano e meio trabalhando neles, depois de dois anos, praticamente, do lançamento do título, foi quando a gente começou, de verdade, a poder contar para todo mundo o título que a gente tinha trabalhado. E, desde então, o trabalho foi crescendo cada vez mais, a gente foi ganhando cada vez mais notoriedade, a gente foi ganhando cada vez mais oportunidades, entendeu? E, por conta disso, atualmente, a gente não faz apenas arte para jogos, como a gente fazia antigamente, quando a gente começou, entendeu? Mas, hoje em dia, nós somos uma empresa de co-desenvolvimento, então, nós fazemos jogos completos, ou então, nós fazemos uma boa parte do jogo, fazemos metade do jogo, por exemplo. Nós temos um time que participa ativamente, e é uma extensão dos times, dos nossos clientes, entendeu? Que são nossos parceiros, a gente tem chama de clientes, na verdade. E, também, agora, fazemos full development para diversas outras empresas, entre elas, também, empresas de tripulado. Então, de 2011 até 2021, a gente tem muita história aí para poder contar, e não foi sempre muito fácil, assim. É, imagino, né? Altos e baixos nessa jornada, e deve ser algo também muito representativo, porque, afinal, estamos falando de estúdio que é de Recife, né? Quando a gente fala de games e esportes também, o pessoal já pensa Brasil e o eixo sudeste, principalmente, né? Então, com certeza, é uma jornada aí que vocês tiveram muitos obstáculos pela frente, acredito eu, né? Falando em obstáculo, e aí, até mesmo fazendo um contexto, você pode falar com base na sua experiência, que eu acho que é muito bacana, quando a gente pensa em jogos AAA, pensa-se claramente, né? Em grandes estudos, em grandes empresas, em grandes agentes. E, para quem quer trabalhar com games, com jogos digitais, que está ali no seu console, no seu PC, jogando, e pensa, nossa, um dia eu quero trabalhar com isso, talvez ainda fique muito distante esse mundo. Você, com a sua experiência, você, como esse brasileiro que atua, né, com duas frentes importantíssimas, fala um pouquinho desse sentimento de como que é trabalhar, de como é atuar nesse mercado, até mesmo se quiser dar alguma dica, talvez, enfim, fique à vontade. Hoje em dia está bem mais fácil. Quando a gente começou, era muito mais difícil. Até acesso à informação de como você receber treinamento, por exemplo, antigamente era muito mais difícil. Hoje em dia está mais fácil você encontrar boas empresas para você poder começar a sua carreira. Você tem diversas empresas que trabalham com outsourcing no país. Para mim, uma boa dica para todo mundo que quer trabalhar com jogos e quer ganhar experiência é trabalhe em empresas que trabalham com outsourcing. porque assim você vai poder melhorar com um artista não apenas voltado para uma determinada área, mas você vai poder melhorar com um profissional como um tudo, de uma maneira meio generalista até, entendeu? E depois, em um certo momento, você começa a dedicar, por exemplo, você quer ser um artista, você quer ser um artista de personagem, você vai começar a se dedicar mais sobre personagens, entendeu? Mas ter um conhecimento holístico, na verdade, sobre pipeline, etc., é muito importante. E você também ter tocado em diversas áreas também é muito importante, entendeu? Então, você vai ter esse tipo de oportunidade começando uma carreira onde você começa como júnior, como mid-level, até como sênior também, dentro de empresas de outsourcing. E isso vale tanto para programadores, como também para artistas, como para game designers. E depois, em um certo momento, quando você chega ali como sênior, você já decidiu mais ou menos o que é que você gosta, o que é que você quer, entendeu? Então, tudo vai depender bastante de para onde você está indo. O meu conselho para quem quer entrar agora, principalmente na carreira de titular, é procure boas empresas onde você possa entrar e aprender. Que tenha boas profissionais, tenha profissionais renomados, tenha profissionais reconhecidos também, e tem que jogar o máximo deles, entendeu? Porque vai ser a sua porta de entrada para poder, primeiro de tudo, porta de entrada na indústria, e segundo de tudo, vai ser onde você vai montar, de fato, um portfólio robusto. Então, se um dia você está pretendendo trabalhar para Riot, ou então para Blizzard, ou sei lá, qualquer uma dessas gigantes, entendeu? Diretamente, começa com alguma empresa onde você pode se testar o máximo possível. E a gente teve muita sorte, voltando um pouco sobre, a gente tem uma sorte muito grande de que aqui em Recife, a gente teve a primeira empresa de outsourcing para jogos tripulados do país, que era a Playlord. Então, e a Playlord chegou a ter até quase 40 pessoas, se eu não me engano, e a pessoa que era o CEO da Playlord naquela época, hoje é o evangelista daqui no Brasil, da Epic, que é o Paulo Souza, entendeu? Que é, se depois quiser conversar com ele, é um papo super legal que ele pode falar. Mas ele e o pessoal da Playlord, atualmente, naquela época, na verdade, foram eles as primeiras empresas, a primeira empresa que começou a trabalhar com jogos de AAA. Mas a gente tem essa sorte de que Recife, apesar de não estar no oeste do sul, do sudeste, entendeu? A gente tem aqui um cluster de tecnologia bem importante, que é o Porto Digital, então isso faz com que as universidades formem muita mão de obra qualificada. Muitas pessoas, também tem muitos profissionais belíssimos que saem das universidades federais, e também das outras universidades, até particulares que tem por aqui, entendeu? A estadual também, forma muita gente bacana, e isso consegue fomentar, na verdade, a necessidade, não toda a demanda, porque ainda tem mais vagas de emprego aqui em Recife, para pessoas que trabalham com tecnologia e jogos, do que de verdade profissionais para poder trabalhar, entendeu? Então, a gente tem essa sorte de que a gente pode não estar no eixo sul-sudeste, porém, a gente está no local certo, que pode ser considerado como a capital da tecnologia do Nordeste, entendeu? E um dos grandes clusters de tecnologia do país, e que está também na América Latina. Então, isso ajuda bastante a gente, a fazer com que a gente já tenha passado o número de 100 pessoas, e etc., exatamente por conta disso. Porque a gente traz... Outras pessoas fizeram o trabalho mais duro, a gente chegou um pouco depois disso, entendeu? A gente teve que trabalhar muito duro mesmo, mas houve uma turma que chegou antes da gente, que era o pessoal da Playdora, que foi bem treinada, e que depois de um certo tempo, saíram e cada uma foi formando também sua própria empresa. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma outra empresa que é formada por o ex-pessoal da Playdora, que é a Diorama. A gente tem a... A Cocu, a gente tem pessoas que eram da... Pessoal da Playdora, entendeu? Então, elas estão espalhadas. E tem até o pessoal da Epic, que também era o pessoal da Playdora, entendeu? Então, a Playdora é uma das empresas que mais formou profissionais para jogos aqui no Brasil. É isso, né? Na manha e na coletividade, né? Ou seja, o Thiago acabou de falar aqui um monte de coisas que a gente não pode nem debater, não pode nem destrinchar. Só que, assim, tem Big Festival, né? Então, vocês podem ver que em 10 anos de história aí da empresa, do estúdio, tem muita coisa para ser falada. Então, fique ligado. Big Festival, do dia 3 a 9 de maio. Thiago Fritz é um dos convidados. Vai ter coisa muito bacana. E, com certeza, o que ficou aqui de gostinho a mais do que a gente quer ouvir, dessa história tão linda, maravilhosa da Cocu, vai ter no festival. Então, gente, muito obrigado por mais um vídeo, pela sua audiência. Thiago, foi um prazer estar falando com você aqui. Prazer, cara. E se vê no Big Festival. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Big Festival 2021. O maior festival de games e criação na América Latina. Acesse grátis. De 3 a 9 de maio. No site bigfestival.com.br.